Com as tuas fortes mãos Você é o meu escolhido Tua história não acaba aqui Você pode estar chorando embora Mas amanhã você irá sorrir Deus vai se levantar de mim Nem tem conversa de Deus, eu vou nação Você pode ter a mão de Deus te exaltar Nem te ver a te chamar Nem tem mesmo estou O que foi eu sei, nasceu pra vencer Já sabia o que eu vou ser de uma vez O que foi eu sei, nasceu pra vencer E se procede, ninguém pode perder Então você irá comigo na palavra, Senhor Quem te viu passar a cor e eu te enxergo Quando eu ver você, eu penso que eu vou te arrepender A vida é a te chamar Toda Toda Toda